Nintendo Ban E após mais de um mês sem soltar nenhum vídeo Tô vivo, tô bem É que tava muito console E eu comecei a ter que soldar E ficar até 2, 3 da manhã No outro dia acordando às 8 pra dar conta Então agora o meu prazo tá voltando ao normal Pra vocês terem uma ideia Tudo que está aqui em casa Semana que vem eu já tô fazendo e postando de volta Então o prazo tá pequeno Quem quiser aproveitar agora vai ser bem mais rápido Do que no comecinho Foram 2 meses e uma correria sem igual Chegou a peça hoje Se você tiver um chip e quiser fazer o serviço comigo Tranquilo, eu cobro 200 E se você quiser pegar um chip comigo O valor do chip é 900 Então o valor do meu serviço 200 e o valor do chip 900, beleza? Tô recebendo videogames do Brasil inteiro Até algumas pessoas em Portugal me procuraram Mas como tem que pagar um frete na hora que volta Um imposto na verdade Então acabei desaconselhando Que acaba saindo meio caro Mas muito obrigado aí aos meus contemporâneos Por essa procura Pra mim é uma honra muito grande Ser o maior desbloqueador de Nintendo Switch Do Brasil Tanto por software quanto por solda Infelizmente software é só pra videogames Com mais de 3 anos Então novo Nunca mais vindo na vida E é complicado A pessoa comprar um videogame usado Tem que ser de algum amigo Algum conhecido Pra saber que tá em ótimas Ótimas condições E não é um console Que está estragando Então Quem tá comprando um console novo Esse daqui é o único jeito De você desbloquear Através do chip O bom do chip É que ele é fantástico Você não precisa ter computador nem nada Você aperta o poro Ele liga Então não precisa de Dig, dongle, celular Computador Pra fazer ele ligar Tem gente que fala Que o de software A hora que desliga Perde o desbloqueio Perde não Só desativa Daí você precisava De algum mecanismo pra ativar Esse aqui não É tudo no chip Apertou o poro Ele liga Pode acabar a bateria Que não acontece nada É só pôr pra carregar Desligou Tira o cartão Põe de volta Aperta o poro Ele liga Então não tem segredo nenhum É super tranquilo Mexer com ele E todas as informações Daí eu já deixo tudo certinho Vamos lá então Ao vídeo de hoje Além de falar aí Que quem quiser me mandar Videogame Agora aproveite Que dei uma baixada legal Na quantidade de consoles Agora o prazo Vai ser bem tranquilo Deixa eu mostrar aí Os lançamentos da semana Hoje eu vou fazer Um vídeo diferente Eu não vou capturar A tela do videogame No computador E mostrar um pouquinho Dos jogos Porque eu quero mostrar O funcionamento Do HowFly Se você fez qualquer serviço Comigo Se você comprou um cartão Se você fez um desbloqueio Por solda Me mandou um HD Para eu encher de jogos Basta que você me peça O link desses jogos No Whats Eu só vou pedir um favor Eu recebo centenas De Whats por dia E às vezes eu demoro Até um dia Para responder Então me manda Um único texto Por escrito Tá Já pedindo o jogo Já agradecendo Me manda tudo Num único Numa única mensagem E depois que eu mandar Não fala mais nada A não ser que seja Outra coisa Um outro assunto Porque daí assim Eu te respondo Uma vez só E já desocupo o Hades Porque quando eu lanço Jogos Dois, três dias É uma loucura Porque eu tenho milhares De clientes Então peço esse único Favor para vocês E quem não fez E quem não fez nada Comigo é só achar Na internet E todos esses jogos Tem É super fácil Que você ache Deixa eu agradecer Três pessoas Primeiro O Alex Munayar Meu grande amigo Para vocês terem uma ideia Está tão corrido Fazer o desbloqueio Por solda Que eu não tenho tempo Para ficar olhando O que está saindo de jogo Baixando Testando Vendo se é legal Então ele está olhando Tudo que sai no dia E me fala Esse aqui é legal Esse aqui é legal Me manda todos os links Então brigadão Cara Você é meu herói pessoal Sabe Está me ajudando demais Já há muito tempo Que eu conheço ele Então brigado mesmo Sem você Até esse vídeo Ia ser difícil Porque eu não estou Tendo tempo De mexer no computador É muito console E eu quero fazer Sempre o mais rápido possível Então Munayar Brigadão mesmo A outra pessoa Que eu quero agradecer É o Michel Como vocês podem ver Eu gosto de quadrinhos Eu leio bastante Só que não tem muito espaço Para pôr Eu não quero ficar comprando Empilhando Entulhando Então eu até Estava comentando com ele Puxa né Que sai tanta coisa bacana Pena que não tem uma locadora Que desse para alocar Ler e devolver Porque comprar Além de ser muito caro Não tem onde ficar pondo E ele falou para mim Cara Vai no scan E ele me recomendou Comprei um Tab Faz um tempinho Esse aqui é um Galaxy Tab S7 Só para ler quadrinhos E ele me passou aí Gigas e mais gigas De quadrinhos Então tudo que eu sempre quis ler Coisas que estão esgotadas Que é difícil Às vezes eu checo Na casa de algum amigo Para ler Porque emprestar Quadrinho é complicado Vai que acontece Alguma coisa Então lógico Eu tenho os meus quadrinhos Tenho bastante coisa Daquelas mensais Muita coisa antiga Guardada Mas pô Agora eu estou lendo Tudo que eu quero Tá Graças a esse meu amigo Então Michel Brigadão mesmo Cara a gente já se conhece Há bastante tempo Para vocês terem uma ideia Ele e o Munayar Que me deram a Arlequina Eu queria comprar muito E ele não achava O Michel estava nos Estados Unidos E ele viu a Arlequina lá Se eu não me engano foi isso Acho que é nos Estados Unidos E eles pegaram e compraram E me trouxeram de presente Então cara Brigadão mesmo Já é de bastante tempo Que eu te conheço E agora com os quadrinhos Que eu estou lendo aqui Lógico Eu prefiro ler O físico né Mas como eu não quero Comprar muita coisa Porque eu não tenho onde pôr Então o scan está fantástico Já acostumei a ler na tela Aqui está muito legal Ainda vou continuar comprando Alguma coisa especial Mas agora eu vou ler tudo Tudo que eu tenho direito Aqui no tablet E a terceira pessoa Que eu vou agradecer Nesse vídeo E homenagear É o Juan Lima O Juan Lima Ele é o dono desse console Quando ele Entrou em contato comigo Ele falou Ah vou reservar uma peça Só que tem problema Que eu vou demorar Para te enviar o videogame Porque eu estou indo Para Tóquio Eu achei que ele ia falar Que estava indo Assistir as Olimpíadas Ele falou Não estou indo Participar das Paralimpíadas Ele já ganhou medalha Na Olimpíada passada E eu falei para ele Cara Vou torcer que você ganhe medalha Mas mesmo que não ganhe Só de ir para mim Você já é um campeão Já é um herói E ele conseguiu O quinto lugar Em nado Sem metros peito Eu falei para ele Infelizmente O quinto lugar Não sobe no pódio Mas é uma vitória Muito grande Porque não é um quinto lugar Ele foi o quinto melhor Do mundo Naquela modalidade E teve mais Algumas participações Em grupo E queria desejar E dar um abraço Do fundo do meu coração Para todos os atletas Olímpicos Não só do Brasil Mas principalmente Do nosso país Todo mundo que foi lá Até as pessoas Que não conseguiram ir Por pouca coisa Mas tinham chance E já são campeões Porque é a nata Da nata Da nata Não é pouca coisa Então Juan Lima Cara Parabéns Parabéns mesmo Foi uma honra Fazer o teu console Fiquei muito feliz mesmo Sabe Achei muito bacana E pra mim Você é um campeão Cara Pô Você ir lá E fazer o que você fez Não é pra pouca Não é pra qualquer pessoa Não é pouca coisa Infelizmente Nosso país Tem muito pouco incentivo Então é difícil Competir com países De primeiro mundo Onde eles tem Uma tecnologia Treinamento Suplemento Tudo de ponta Mas pô cara Eu achei que você foi Super bem E um grande abraço E obrigado Além de confiar em mim Para fazer o serviço Do teu bebezinho Também por deixar Usar teu nome Então hoje é um vídeo Diferente Quem fez qualquer serviço Comigo É só me pedir O link dos jogos Tá bom Lembra lá Manda só uma única Mensagem por escrito Já fala tudo Que tem direito E agradece Para não ocupar muito Meu atos Porque são milhares de pessoas Então saiu hoje Vazou hoje O FIFA 2022 Funcionando perfeito Esse console É um XKW Um marico Da caixa vermelha Desbloqueado por solda Pelo HowFly Semana passada Seu bastante jogo legal Queria ter gravado Não deu tempo Daí eu vou mostrar agora O Dragon Ball Z Cacarote Então como funciona Esse bloqueio Você instala o jogo Que é super fácil Quem faz comigo Eu ensino Passo os links É super fácil Você instala o jogo Clica nele E o jogo começa Não tem segredo O jogo para começar É como se fosse Um jogo comprado Da eShop Legal que tem em português O outro também E esse também Português Brasileiro Então achei muito bacana Então esse aqui Vazou acho que sexta Queria ter feito o vídeo Não consegui Deixa eu ver agora Diablo 2 Diablo 2 já é um jogo antigo Só que esse aqui Tem uma setinha Eu não sei em qual versão Da Nintendo Ele tem que estar Esse console Está na 1300 Que está perfeita Mas esse jogo Instala só o jogo Não põe update Que o update Vai pedir uma conexão Com a empresa E você não vai conseguir jogar Aqui está dizendo Para desativar o modo de voo Só dá ok Que ele começa Esse jogo também Te exige Uma conta vinculada A Nintendo Não faz aquele esquema Lá do Kefir Num vídeo antigo meu Que aquilo lá funciona Mas é ultrapassado Aquilo apagava todos os saves Usa lá o link Account Lá que ele Já faz uma conta fake Não apaga teus usuários Não apaga teus saves É só pedir Ele pede para reiniciar o console E está feito Quem tem um desbloqueio meu Mais novo Já tem esses programas Tudo É só você usar Se precisar conectar na internet Por algum motivo Pode conectar Quem tem um desbloqueio novo Tem lá o incógnito Então não tem O serial do videogame Não aparece Então está bem tranquilo Outro jogo Que eu quero dar aí Para quem fez qualquer serviço Comigo É o Sonic Colors Deixa eu começar ele Então só clicar no jogo Aqui ele começa Esse jogo eu já tinha jogado Eu só não lembro Em qual plataforma Não lembro se era no Play 4 Ele é bem bacana É bem legalzinho Ele Se eu não tiver falando besteira Porque eu praticamente Eu praticamente só vi que funcionava Joguei 10 segundos E desliguei Andar muito corrido para mim Então deixa só o jogo começar Esse aqui demora um pouquinho mais Beleza O jogo começou Daí eu também quero disponibilizar para vocês Aqui o WarioWare Get It Together Então o jogo aqui do vilão Parece que está bem bacana Prometi para algumas pessoas Quando saiu ele Que ia fazer o vídeo Não deu tempo Acho que vocês entendem Que está muito corrido Mas agora eu estou passando tudo De uma vez só Então são 6 jogos Fez qualquer coisa comigo É só pedir E quem não fez Procure esses jogos Tem na internet Você vai achar bem fácil E valem muito a pena Esse aqui também É um joguinho mais índia Assim tal O Action Verge 2 Só que o 1 é muito bom Vale muito a pena Não menospreze o jogo Pegue ele Que você vai adorar também Indico fortemente Eu não joguei esse aqui Praticamente Mas o 1 eu joguei bastante Um jogo top Agora para finalizar Deixa eu mostrar Como funciona o desbloqueio por solda O desbloqueio por solda Você deixa o videogame no slip Então você vai guardar lá o videogame Tanto faz Você vai deixar carregando ou não Apertou lá Deixou no slip Apertou o power Desbloquei a tela Pronto Está prontinho para jogar Ah preciso tirar o cartão Quero ligar no original Tem do Oboot? Tem Quem faz comigo tem Então vou segurar aqui o power Quando aparecer o menu Ou eu continuo segurando o power Mais um pouquinho Ou opções de energia Desligar Tá O videogame desligou Quero ligar no original O que você faz? Você aperta o power para ele ligar E segura o menos do volume Deixa eu segurar o menos do volume Tá Agora eu vou clicar Ou em launch original Se o teu está na 1210 Ou mais anterior Ou agora na 300 mudou Você clica em reboot E em reboot você clica na opção da esquerda O FW De original firmware E o videogame vai ligar agora No original Tá Vocês vão ver que aqui vai ter Os jogos totalmente diferentes Aqui vai ter os jogos originais dele Né Então os jogos que ele já tinha Antes do desbloqueio É Beleza Então tem aqui alguns jogos Né Esse aqui é cartuchinho Então esses aqui são os jogos dele Tá parecendo uma nuvenzinha Porque eu apaguei tudo Que tinha no cartão Depois ele só conecta na internet E baixa de novo Qual que é o bom disso aqui Pra vocês terem uma ideia Esse console tá no original Na 1210 Tá na 1210 E o desbloqueio Tá na 1300 Então você pode ter Original e desbloqueio Em versões diferentes A única coisa que eu recomendo Vou desligar agora A única coisa que eu recomendo É que você sempre atualize O desbloqueio primeiro Pondo ele na versão Atual Depois você atualiza O original Pra não ter problema Eu acho Se você atualizar o original E deixar o desbloqueio A emunante Mais baixa Não vai funcionar o desbloqueio Tá Então sempre atualize O desbloqueio primeiro É só um pouquinho Que eu perdi a tela De desligar aqui Deixa eu segurar o power de novo Então não tem segredo Quer desligar o videogame Desliga Acabou a bateria Pô ficou um mês parado Põe pra carregar Ele liga normal Não tem segredo nenhum E você quer ligar no desbloqueio Desligou o videogame É só apertar o power Que ele vai ligar direto Se algum dia ele estiver ligando E aconteceu alguma coisa E ele não ligar Ah tá ligado É só segurar o power Por 30 segundos Que ele deve ter travado Ele vai Desligar de verdade Daí aperta o power Ele liga Então vejam que tá ligando Muito rápido Se você ver vídeos mais antigos Meu do HowFly Demorava pra caramba Pra ligar Agora não Eles resolveram Isso aqui Otimizaram o negócio Liga que é um avião Beleza Então você tem original Desbloqueio e desbloqueio E desbloqueio totalmente diferentes Por isso que dá pra jogar online No original sem ser banido O desbloqueio pode conectar na internet Pode Você tem um incógnito Então ele não tem serial Repare aqui ó Que no desbloqueio Tá na versão 13.00 E o original Poderia tá nessa versão Ou no caso desse videogame Tá mais baixo Quando chegar pro cliente Ele conecta na internet E atualiza Se ele quiser E vai jogar online Jogos originais Comprados ou gratuitos Beleza Então senhores Já aproveitei pra responder Tirar bastante dúvidas Não tem que usar peça nenhuma Desigou e ligou Tá no desbloqueio Desigou Segurou um botão Entrou lá no opções Ligou no original Pode conectar na internet A única ressalva É que só atualize Se o desbloqueio Já tiver atualizado Se não Não atualize o original Enquanto não atualizar primeiro Por programas Ou desbloqueio É super tranquilo pra mexer Quem fizer comigo Eu dou todo o suporte Então eu cobro 200 reais Pra fazer o serviço 900 a peça E tem o meu e-mail Na descrição do vídeo A gente conversando Eu te passo meu whats depois Beleza senhores Gravei mais um vídeo Vou aproveitar aqui a sequência Vou gravar mais um vídeo É posto amanhã E depois quando der Eu faço mais algum vídeo Agora acho que vai demorar Um pouquinho Depois desse segundo Beleza então Espero aí que esse vídeo Tire muitas dúvidas Um abração a todos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí